Bom dia, Guilherme. Bom dia a você que está nos assistindo. Eu sou a doutora Andréa Costa, especialista, mestre doutora em odontopediatria pela UFMG e secretária da Câmara Técnica de Odontopediatria do CRO-MG. A odontopediatria é a especialidade que estuda a saúde bucal de bebês, crianças e adolescentes. O odontopediatra realizará possíveis tratamentos que venham a ser necessários, mas trabalhará principalmente na educação para uma boa saúde bucal. A atenção à saúde bucal da criança ocorre antes do seu nascimento, no pré-natal odontológico realizado pela mãe. Nessa consulta, além dos cuidados relativos à saúde bucal durante a gravidez, a gestante terá uma orientação necessária para o cuidado da boca do bebê antes mesmo do nascimento dos primeiros dentes. A orientação sobre a alimentação e higiene bucal pode prevenir a cara dentária. Já o incentivo à amamentação natural e a remoção dos hábitos bucais deletérios impedirão problemas respiratórios e mastigatórios que beneficiarão o crescimento adequado do crânio e da face do bebê. Esse é o nosso tema de hoje. Continue conosco na coluna do CRO-MG.